Olá amigos do Conquista e Resultados. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ter bateria infinita para a sua câmera DSLR da Canon. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo e também faço alguns tech reviews. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, já deixa o seu like que tem muita coisa bacana aqui no Conquista e Resultados. Muito bem então, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que você pode ter bateria infinita aqui para a sua câmera DSLR da Canon. Se você está cansado aí de ficar trocando e recarregando a bateria da sua câmera, toda vez aí que você grava um vídeo, toda vez aí que você faz uma live e você já não aguenta mais ver a sua câmera aí morrendo no meio de uma transmissão ao vivo, bem como se você faz algum tipo de evento e lá no evento você precisa de uma câmera backup que fique funcionando o tempo todo para que você não possa perder aquele momento especial do seu cliente. Enfim, se você quer ter uma bateria que dure bastante aqui na sua câmera Canon DSLR, este vídeo aqui é para você. E como fazer para conseguir essa bateria infinita que eu estou falando? Na verdade você vai precisar do que nós chamamos de dummy battery. Você deve estar se perguntando, dummy battery? O que é isso? Calma aí então que eu vou explicar para vocês o que é uma dummy battery ou simplesmente um eliminador de baterias. A dummy battery ou eliminador de bateria é esse conjunto aqui formado por esta fonte e também por esta bateria entre aspas falsa que vai permitir que você ligue esse conjunto lá no compartimento de baterias da sua câmera e depois vai permitir que você ligue a sua câmera lá na tomada e assim você consegue fazer com que a energia elétrica vá para a sua câmera que vai permitir então que você possa dispensar o uso de baterias recarregáveis como esta que eu estou mostrando aqui. Aqui nas minhas mãos eu tenho esse kit que é o kit de transformador modelo ACK-E18. Esse kit aqui é específico para você usar em algumas DSLRs da Canon na linha Rebel, especificamente a T6, a T6i, a T7i, a SL2 que é a câmera que eu normalmente uso, a SL3 E também se você tem uma câmera da linha mirrorless da Canon como a M5, a M6 e também a full frame EOS RP você também poderá utilizar esse kit de transformador adaptador para baterias dessas câmeras. Esse kit aqui vai substituir a bateria LP-E17 que é a bateria padrão desses modelos que eu comentei com vocês aí anteriormente. Na hora de comprar esse kit aqui você vai pesquisar por eliminador de baterias ou adaptador de AC modelo ACK-E18. Vamos ver então aí no detalhe quais os itens que compõem esse conjunto, como você faz para ligar as peças do kit e depois eu vou mostrar para vocês como eu instalo esse kit na minha Canon SL2 para que vocês possam vê-lo efetivamente funcionando numa câmera DSLR. Vamos aí então a esse passo a passo. Muito bem, nosso kit de eliminador de baterias ACK-E18 é composto pela bateria falsa, que é esse componente aqui que se parece bastante com a bateria original da câmera Canon. Você vai encontrar também a fonte ou o adaptador de corrente alternada ou adaptador de AC. Ele vem com esse fio que eu vou explicar para que serve daqui a pouco. E aqui também você tem essa entrada para o cabo de força que vai lá na tomada, que também vou mostrar na sequência. Por fim, você tem o cabo de força, que é um cabo de força comum, desses que a gente encontra normalmente em eletrônicos. Nesse caso, esse meu modelo veio com a tomada de dois pinos. Vamos então ao passo a passo de como você faz para ligar todas as peças do kit. Primeiramente, você deve reparar que tanto a dummy battery, a bateria falsa, como o carregador ou o adaptador de AC, eles possuem esses dois terminais desta forma aqui, um fêmea e esse aqui macho. Então você vai plugar um no outro para ligar o seu adaptador de AC na bateria falsa. O passo seguinte é o mais simples. Você vai pegar o cabo de força que está aqui, vai ver a saída de força ou a tomada que tem aqui no adaptador de AC e vai conectar. Perfeito, então. Agora que você viu como é que montam todas as peças do kit, eu vou agora ligar esse kit na minha Canon SL2. Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também aí acompanhar o nosso conteúdo do Conquista de Resultados nas playlists que tem aqui do canal, perfeito? Vamos lá então na ligação do kit na minha SL2. Então para começarmos a ligar, a fazer a ligação na nossa DSLR, no caso aqui eu estou utilizando a Canon SL2, o procedimento vai ser o mesmo, se você tem uma T7i, uma T6i, uma SL3 ou uma T6. Então você vem aqui no compartimento de bateria e vai retirar a sua bateria, que é a bateria removível. Em seguida você vai instalar a dummy battery, ou a bateria falsa, respeitando aqui a orientação dos contatos. Perceba que essa bateria também tem um contato e você tem um contato lá na sua câmera DSLR. No caso aqui, é desta forma. Agora reparem que a sua câmera tem aqui do lado uma parte aqui que você pode rebater assim, ó. Essa parte aqui você rebate, é onde você vai passar o fio aqui, ó. Passou o fio, vem e fecha o compartimento. Muito bem, vamos ver como ficou então a nossa ligação final da Canon SL2 aqui. A bateria falsa está aqui, a dummy battery, desce o cabo ali e vai até a fonte, e a fonte está ligada na tomada. Essa fonte é bivolt, ok? Ela funciona tanto em 110, quanto em 220 volts. Então temos a ligação, vamos então ao teste com a nossa, no caso aqui, a Canon SL2. Eu vou ligar. Percebam que a nossa câmera já está ligada. Percebam aqui a indicação de bateria cheia, bateria full. E ela, você tem todas as funções dela funcionando normalmente, olha aqui, ó. A função aí de captura de imagem, no caso de fotografia, estou aqui no modo manual. E se eu for passar para vídeo, eu posso colocar em vídeo, ó. E aqui você pode iniciar uma gravação de vídeo se quiser. E você tem aí todas as funcionalidades da sua Canon SL2, da sua T7i, da sua câmera T6i, da sua câmera T6 SL3. E também as câmeras da linha M, M5, M6, até a M6 Mark II, que é o novo modelo da Canon das câmeras mirrorless. E também da EOS RP, que é uma full frame mirrorless da Canon. Perfeito? A pergunta que eu deixo nesse vídeo de hoje para vocês é a seguinte. Vocês gostaram aí do adaptador ACK-E18? Vocês acham que vale a pena para vocês terem aí para fazer nas suas lives, para poderem gravar em vídeos aí com mais autonomia e também para utilizar de forma profissional aí nos seus eventos e aí nos seus trabalhos com fotografia, com a câmera DSLR da Canon? Deixe aí nos comentários a sua opinião que a gente vai interagindo com vocês para deixar o canal mais dinâmico, perfeito? Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar nesse vídeo com seus amigos, se vocês acharem bom. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!